Bem-vindos a mais um vídeo do vlog para o Yalouen, hoje vou-vos falar de Ginkgo Biloba. É uma árvore de origem chinesa e dá estas folhas aqui, parecem uns leques, e é conhecida como fóssil vivo, porque foi a única espécie que conseguiu sobreviver às explosões atómicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Ficou tudo muito espantado quando viram a árvore rebentar no meio daquela destruição toda e começaram a fazer muitos estudos acerca da planta e descobriu-se que é daquelas potentes e já existe tanto assim seca, dá cápsulas também, óleo essencial, já há várias formas de tratamento. Então, é uma planta que combate os radicais livres, é muito bom para quem tenha problemas de falta de oxigenação no cérebro, melhora a circulação sanguínea, melhora a memória, a concentração, é muito boa para a circulação tanto arterial como venosa. para casos de labirintite também, para sequelas de AVC, angiopatias, arteriopatias nos membros inferiores, para varizes, para flubitas, tudo o que tem a ver com os vasos sanguíneos é um bom protetor, é utilizado também em banhos, a infusão é feita para banhos de pés e mãos para quem tenha pouca circulação ou dificuldade de circulação nas mãos e nos pés. É utilizado também para impotência, porque ajuda na circulação sanguínea e até é bastante agradável o sabor da infusão e é bom também para estudantes, portanto, como a tal diz, é melhor a memória e a concentração em épocas de exames é uma boa planta para se ter em casa. No caso de grávidas e crianças é desaconselhado o uso, porque não se sabe ainda muito bem os seus efeitos em grávidas e crianças, mas todas as outras pessoas podem consumir. as vezes não estou esquecendo nada, este é o vídeo então sobre GinkoBlog, qualquer dúvida que vocês tenham já sabem, mandem mensagem e partilhem, subscrevam e até ao próximo vídeo.